A palavra primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Eu estou aguardando ele. Eu preciso dele. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Passo à Presidência dos Trabalhos, ao deputado Bruno Engler, considerando o requerimento de minha autoria de segunda fase. Requerimento 928 de 2019, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com os policiais militares que atuaram na ocorrência em 25 de abril de 2019, em que a equipe de inteligência, após ter recebido informações sobre a entrega de entorpecentes no município de Caratinga, realizou um bloqueio na estrada de acesso ao distrito de Santa Luzia, que resultou na apreensão de cerca de 500 quilos de maconha e na prisão de sete pessoas. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1030 de 2019. Requer que seja formulado o voto de congratulações com os bombeiros militares que atuaram no resgate de um piloto de paraglider que ficou preso na Pedra Itaúna, ponto turístico de Caratinga, no dia 1º de maio de 2019. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos de trabalho ao deputado Gustavo Santana, considerando requerimentos de autoria desde o deputado. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, o primeiro requerimento, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência os termos de mentais, seja realizada a oitiva do coronel PM Domingos Sávio de Mendonça, quanto às denúncias que menciona em vídeo divulgado em suas redes sociais, notadamente que se refere à existência de coronéis corruptos e à conivência do comandante-geral para com o coronel PM Lupércio Pérez Dalva. Esse é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja realizada a visita à 5ª companhia independente do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais no município de Seto Lagoas, para verificar as condições de trabalho, infraestrutura e logística local. Assim, comparo na linha A do inciso 15º do artigo 102 do Regimento ITE. Outro requerimento, O deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos regimentais seja realizada a audiência pública para obter informações sobre as graves denúncias denunciadas pelo coronel PM Domingos Sávio de Mendonça, o qual, em vídeo divulgado em suas redes sociais, menciona a existência de coronéis corruptos, afirmando ainda a conivência do comandante-geral, para tanto requer ainda que seja o coronel PM Lupércio Pérez Dalva, convocado a comparecer na reunião, diante do expulso quanto com o apoio dos pares. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja realizada a audiência pública para debater a criação do, por meio de memorando da Polícia Militar, de um centro de apoio operacional, o CAOP, no município de Uberlândia. Não obstante a tentativa de solucionar os reflexos dos longos períodos de espera das guarnições e viaturas da Polícia Militar na delegacia local, a instituição de um CAOP, além de contrariar as condições mínimas de segurança e higiene, invade competência da Polícia Civil, que sá da Secretaria de Estado de Segurança Pública, na medida em que serve para que os presos aguardem sob a custódia de outro policial diverso ao que fez a prisão, até que o delegado os libere através do TCO ou ratifica o flagrante. Assim, diante da gravidade do exposto, quanto com o apoio dos pares. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja realizada audiência pública para debater a promoção da política de segurança pública da colônia Padre Damião, na cidade de Ubar. Ressalto que a preocupação dos moradores quanto à ocorrência de ilícitos dentro da colônia, já que foi objeto de debate desta comissão em 11 de julho de 2017. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao governador do Estado e ao Corpo de Bombeiros Militaros Minas Gerais pedindo providência para que seja avaliada a possibilidade de alteração do edital 01 que dispõe sobre o processo seletivo para o curso de habilitação de oficiais, o CHO, para o ano de 2019, de modo a prever 30 vagas para o QPBM com a possibilidade de convocação de 15 excedentes, totalizando 45 candidatos aptos à realização da segunda fase do Sertano. Outro requerimento, que seja realizada audiência pública para debater as denúncias de prática de assédio moral pelo diretor da penitenciária Teoflotone, o senhor Ademilson Rodrigues Jardim, em desfavor dos agentes de segurança penitenciária lotados naquela unidade. Ressalte-se que em 13 de julho de 2016, durante a audiência pública dessa comissão, mais de 20 agentes penitenciários já noticiavam as graves denúncias em desfavor do senhor Ademilson Rodrigues Jardim, recentemente, no decorrer de nova reunião realizada em 9 de abril de 2019, os fatos foram reiterados, constante a ausência de qualquer solução por parte do Poder Público. Outro requerimento, que seja realizada audiência pública para debater o fechamento da 202 CIPM, então sediada na região do Veneza, distrito de Ribeirão das Neves, segundo reportado da TV Globo, depois de quase 30 anos servindo e protegendo a população, a companhia foi fechada em razão da redução do efetivo, que acarretou problemas nas trocas de plantões, prejudicando a segurança do maior distrito de Ribeirão das Neves. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, cada parte dos avisos, os deputados que aprovam permaneçam como encontram, aprovado o requerimento. Retorno a palavra ao nosso presidente, sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Gustavo Santana. Sobre a mesma requerimento, deputado Mauro Tramonte, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP, em Belo Horizonte, pedir providência para que viabilize a implantação emergencial de uma nova unidade prisional para o município de Poços de Caldas, haja vista a interdição judicial do atual prédio, diante da precariedade local e a situação subhumana em que vivem os detentos. Em votação, o requerimento, os senhores deputados com a própria permanência como se se encontra. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e extraordinária, conforme já previamente publicada. A presidência pede a assessoria da comissão e a assessoria do gabinete, na figura da doutora Laura, para que providencie o comunicado ao tenente coronel Domingos Chaves de Mendonça, para que o mesmo possa ser ouvido amanhã, às 10 horas da manhã, nesta comissão. A presidência determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos, agradecendo a presença do deputado Bruno Engler e do deputado Gustavo Santana por ter possibilitado com a presença a abertura e a votação dos requerimentos desta comissão. Agradeço aos senhores parlamentares. Agradeço aos senhores.